Na letra A, usamos o T-H-E quando falamos de uma coisa única, vejam. Qual é o rio mais longo do mundo? Há apenas um mundo. Há apenas um rio mais longo. A Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. Mais um exemplo. Você alguma vez cruzou a linha do Equador? Eu vou viajar no final deste mês. Paris é a capital da França. Vamos comparar aqui abaixo o artigo definido, the, o, a, os, as, e o artigo indefinido, a, um, uma. Uso idêntico ao português. O sol é uma estrela. O hotel no qual ficamos era um hotel muito bom. Na letra B, nós dizemos... Nós olhamos para todas as estrelas no céu. Você gostaria de morar no interior? Mais um exemplo. Nós devemos fazer mais para proteger o meio ambiente. Vamos ver aqui abaixo dois usos de Space. Vejam. Há milhões de estrelas no espaço sideral. Agora vejam... I tried to park my car. Tentei estacionar meu carro. But the space was too small. Mas a vaga era pequena demais. Na letra C. Your pullover is the same color as mine. Seu pullover é da mesma cor que o meu. The same. O mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas. Sempre aqui com a preposição as. O mesmo que... Are these keys the same? Estas chaves são iguais? No, they're different. Elas são diferentes. Na letra D. Vejam... I go to the cinema a lot. Eu vou muito ao cinema. But I haven't been to the theater for ages. Mas eu não vou ao teatro há séculos. Usamos aqui o artigo definido the antes de cinema. Theater. Mas não estamos falando sobre um teatro específico. Um cinema específico. Vejam... I listen to the radio a lot. Eu escuto muito o rádio. Mas vejam... I watch television a lot. Sem o T-H-E. Novamente mais um exemplo. Vejam... We heard the news on the radio. Nós ouvimos a notícia no rádio. Mas... We watched the news on television. Nós assistimos ao noticiário na televisão. Quando falamos the television, estamos falando do aparelho. Can you turn off the television, please? Você pode desligar o televisor, por favor. Na letra E. What did you have for breakfast? O que você comeu no café da manhã? Não usamos aqui o artigo definido the. We had lunch in a very nice restaurant. Almoçamos em um restaurante muito bom. What time is dinner? A que horas é o jantar? Quando temos aqui uma qualidade antes de lunch, por exemplo, usamos... We had a very nice lunch. Comemos um almoço muito bom. Na letra F. Quando temos um substantivo mais um número, não usamos o artigo the. Vejam... Our train leaves from platform 5. Nosso trem parte da plataforma 5. Em inglês, literalmente, vejam... De plataforma 5, não da, ok? Have you got these shoes in size 43? Você tem estes sapatos no tamanho 43? Da mesma forma, vejam... Room 126. Page 29. Question 3. Gate 10. Point 12. Rave 20. P keeper dos camis Cácer dos camis BEM. Topa 100. Pasando o deverão 39. États. können denominados camis Cácer dos 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 camis E,